MÚSICA MÚSICA Aqui é uma atrás da outra menina Atenção embalme já Toda a peça aqui vale, eu quero ver forró Vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar largarradinho, rostinho com rostinho Sentir o teu carinho, quero ouvir mulher com cair Toda a peça aqui vale, eu quero ver forró Vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar largarradinho, rostinho com rostinho Sentir o teu carinho, quero ouvir mulher, vou cair Quando tá pro forró, todo mundo quer trazer, fica parado Tudo bota na balança, diz que é forró pesado Vai, vai, vai Forró pesado, forró pesado A moça nascia sem ninguém, quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça nascia sem ninguém, quer ficar parado Aí meu tio, acúmme Vai Todo mundo se sacode o mundo, essa goleja Forró ainda pesado, ninguém quer ficar parado Quando bota na balança, diz que é forró pesado Ninguém fica parado Quando bota na balança, diz que é forró pesado Porró pesado, forró pesado A moça nascia sem ninguém, quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça nascia, ô Assim, ô Ronda, topo, forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode o mundo, essa goleja Forró ainda pesado, ninguém quer ficar parado Quando bota na balança, diz que é forró pesado Forró pesado, forró pesado A moça nascia sem ninguém, quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça nascia sem ninguém, quer ficar parado Uhul! Acúm, essa foi aí! A moça nascia sem ninguém, quer ficar parado 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 Se você não quiser tocar Só uma foneira, bota o rodo, bota o cara no seu lugar A gente paga o seu foneiro pra tocar Paga bem, paga ou parada, tem confusão E o seu foneiro quando vê o meu sabão Se bola arrumou a minha morada A gente paga o seu foneiro Paga bem, paga ou parada, tem confusão E o seu foneiro quando vê o meu sabão E deixa a cara dividida em paz, vem pela mão Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tem que esperar Que ela tá linda como um passarinho Vem cá, vem cá, para poder ficar contigo E me alô, foi nego, tudo bem contigo Tudo ótimo sem você Dei pra vergonhar, que foi divertido Me trai, precisa exagera Eu te trai sim Cala a boca pois está aqui Quando ele sim, me falou da lingerie Linda Eu comprei pra ti, e tanto que eu te dei Onde que eu errei, mas onde que eu errei Sua ingratada E eu tô sabendo que foi aquele musculosinho ali, viu? Aquele safado Quando eu vencer, ela ganhou o pão do rosto Quebre ele na porrada E aí? Mas não pode Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar também Está melhor agora Essa que se paga Ela foi influenciada Chega, tá rindo ali, ó Se achando E já agora eu vou ligar pra ela Você tem o que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Vamos simbora! Vai! Abusou Acabou Da que esconder esse falso amor Onde Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Canta aí, vai! E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vamos simbora! Abre o jogo Acabou Da que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E a galera que sabe Jogos Soca a voz e canta Domingo assim, ó E parabéns pra você Que minha paixão não é você Obrigado Ela foi influenciada Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tem que esperar Que ela tá livre Que ela tá livre como um passarinho Vem cá, vem cá Para poder ficar contigo Vem me alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo ótimo sem você Dei pra pegar Que foi divertido Me trai Você exagera Eu te trai Sim Cala a boca Pois está aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Linda Eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Onde que eu errei Mas onde que eu errei Sou ingrata Você não foi não, é E eu tô sabendo Que foi aquele musculozinho ali Aquele safado Quando eu descer Daquele pão do rosto Quebra ele na parrada E aí Mas não pode Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar também Está melhor agora A casa que se paga Ela foi influenciada Chega e tá rindo ali Se achando E já agora Eu vou ligar pra ela Você tem E às seis da noite Eu morro de café que peça A ponteira da savona Só se vê chegar a mulher E no café Caldo do peixe Não tá com ela No azul Só no chinelo É um xililix 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 E a poeira levantar É um xililix 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 A gente é um hippie Cava nos abumatar É um xililix 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 E a poeira levantar É um xililix 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 A gente é um hippie Cava nos abumatar Xililix 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 Até me empalmijar A moça da ciência e ninguém quer ficar parado Aí meu tio, arco em mim Todo mundo se sacode, o mundo passa a golejar Correndo apesado, ninguém quer ficar parado Quando eu boto na balança, a esquina corra pesado E ninguém quer ficar parado Quando eu boto na balança, a esquina corra pesado Porra pesado, porra pesado A moça da ciência e ninguém quer ficar parado Porra pesado, porra pesado A moça da ciência, assim ó Porra pesado, porra pesado, a moça da ciência e ninguém quer ficar parado Porra pesado, porra pesado A moça da ciência e ninguém quer ficar parado Uhul! Acuia, safodei! Chegou, abim! A gente tá tentando empalmijar Se é Jorge Luiz, não! Vivo! Seu safoneiro puxa o pó de menino Mas eu paguei pra você tocar E se você não quiser tocar Safoneiro é pra tu, outro pra tocar no seu lugar Ô Jorge Luiz, puxa o pó de bonitinho Mas eu paguei pra você tocar E se você não quiser tocar Safoneiro é pra tu, outro pra tocar no seu lugar A gente paga o safoneiro pra tocar Paga bem, paga o pará, não tem confusão O safoneiro quando vê moça bonita Enche a cara de vida e faz pé pela mão A gente paga o safoneiro pra tocar Paga bem, paga o pará, não tem confusão O safoneiro quando vê moça bonita Enche a cara de vida e faz pé pela mão Vem, 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 vem Vem pra luz do dia Vem pra pra sorrir Pro mundo emocionar Somos um sós e o bailar